Mora na Calunga, ele é seu tiriri Mora na Calunga, se quiser falar com ele Corre sete catacumba, oh, ele é seu tiriri Mora na Calunga, se quiser falar com ele Corre sete catacumba, ele trabalha com o sol, trabalha com a lua, isso Ele trabalha com o tempo, trabalha com o vento, isso Ele trabalha com o sol, trabalha com a lua, isso Ele trabalha com o tempo, trabalha com o vento, isso Mora na Calunga, se quiser falar com ele Corre sete catacumba, oh, ele trabalha com o sol, trabalha com a lua, isso Ele trabalha com o sol, trabalha com o sol, trabalha com a lua, isso Ele trabalha com o tempo, trabalha com o vento, isso Ele trabalha com o sol, trabalha com o sol, trabalha com a lua, isso Ele trabalha com o tempo, trabalha com o vento, isso Ele é seu tiriri Mora na Calunga, se quiser falar com ele Ele trabalha com o sol, trabalha com o sol, trabalha com o sol O que é isso? 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 O que é isso?